Outro pedido de react do Ishida, que nem é o Ishida que tá pedindo, vamos lá, mundo de ilusão é o rap do Obito do Naruto, let's go em 1, 2, 3. Ninguém já tem seu destino, o meu foi alterado, com uma pedra no meu caminho, eu fui esmagado, acordo e não sei quem sou, nem sei se sou mais o mesmo, porque eu não consigo me encontrar, eu não sei dizer, então depois de tudo muda e também dá esperança, Eu sempre fui frustrado desde que eu era criança, todos os meus sonhos de infância, foram apagados pelo mundo e toda a sua ganância, eu nunca vou entender, o que de tudo isso aconteceu, mundo de ilusão, eu vivo preso numa maldição, sem ela, tudo em minha volta sempre fez escuridão, Quando eu olho pro meu lado, eu só perdi um copo no chão, vou fazer esse mundo remacer, o pano da lua e da rainha sensão, Ishida... Me sinto preso em um mundo paralelo, e os meus sentimentos se tornaram obscuros, e nesse mundo imundo, eu me joguei no submundo, tá fundo do meu coração, e um segundo angustiado a isso tudo, Caralho, eu não quero mais ficar, que esquema de rimas, preciso sair daqui, eu tenho que ver a rainha, em Kakashi, só me diz que merda tá acontecendo aqui, a sua mão atravessa o peito da rainha, eu não acredito, esse não pode ser o fim, como isso aconteceu? Você só tinha uma promessa e mesmo assim você quebrou, o meu mundo desabou, olha nos meus olhos e veja o meu nome que eu, no mundo de ilusão, eu vivo preso numa maldição, sem ela, tudo em minha volta sempre fez escuridão, quando eu olho pro meu lado, eu só perdi um copo no chão, vou fazer esse mundo remacer, o pano da lua e da rainha sensão, o que foi que a vida me transformou? o que foi que a vida me transformou? A referência sem ela, eu não percebi, dessa vez eu não reparei, eu juro pra vocês que dessa vez eu não reparei Mano, o Ishida é um moleque que tá demonstrando muito talento, sabe, tá crescendo bem, não só em número de inscritos, mas em qualidade também, principalmente Ó, tá com o quê? 5.600 inscritos e tal, o moleque tá se desenvolvendo bem, a letra tá muito boa, o beat tá maravilhoso Tem alguns momentos que tem umas rimas que, tipo, ele faz rima no meio do verso, velho Eu vejo, tipo, muito canal grande de Rap Geek, tipo, com mais de 100, 200 mil inscritos E não pensa em fazer algumas coisinhas diferentes, assim como eu... Eu sei que é algo simples, mas é algo diferente Essa rima com palavras dentro do mesmo verso, não é todo mundo que faz Não é todo mundo que é esperto o suficiente pra fazer isso de uma vez ou outra Tem gente que nunca fez, sabe É um moleque que tá se desenvolvendo bastante E que, honestamente, tem um futuro E, mais uma vez, eu não tô falando isso porque o Ishida tá no chat ou porque ele pediu esse react, não Ele não tá no chat e não foi ele que pediu esse react, só pra deixar claro, tá Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e eu fui! E aí E aí E aí